Mãe do céu, o Sidereus tá imoral, mano. A gente jogou essa partida em live e ela tá muito braba. Eu utilizei essa build de item aqui e essa build de emblema, tá? Então, mano, dá uma olhada aqui que eu tô deixando aqui do lado pra vocês e bora pra essa partida que tá muito da hora. Bora, que bora. Eu tô laranja. Meu Deus. Eu tô laranja. Tô jogando na Jamaica. Eu tô jogando, cara. O Goku não pode puxar fila, pô. Confirmado, velho. Onde o Goku mora? São Paulo. Meu Deus. Entra. Coloque aí, por favor. Muito obrigado. Ah, porra, menor. O Miri Ferreiro. Não tô sabendo. O que? O que? O que? Paralho, meu menino. Não vou gravar isso aqui, não. Já parei a tua gravação. Meu Deus. Tem o Cinder Lane aqui, tá? Tá morto. Filho de família. Quem falou pra mim que o Cinder Lane é Broken? É. Ai, eu vi ele na sua loja. Ah, mas esse é o Void, né, falando. Então, pode levar muito em consideração. Tu já vai roubar todas as minhas abelhas, aí deixa nem o Farming pra mim, que é sacanagem. Eu não vou roubar essas abelhas. Tô formando eles, ó. Tô formando eles, ó. Ixi, o Jango desceu, hein. Pô, tem uma laçada no nosso time lá embaixo, né? Eu teria feito o mesmo. Caraca, eu ia falar que foi o Goku, mas foi o Mamazone. É, eu não peguei nenhuma abelha. É, eu não peguei nenhuma abelha. É, eu não peguei nenhuma abelha. Caraca do Sul, dá pra puxar tão longe. Tem que fazer a página de emblemas de novo com três vermelhos, talvez, na Nine. Puta, a Nine vai ser um pouco mais difícil de fazer pra ela, né? Nem o que faz. Eu tinha um, mas era bem antigão, né? Agora as coisas mudaram, né, mano? É, então. Vou soltar aqui, ó. Vou soltar no bote. Descendo. Era aquele antigo. Não tinha nem os segundos emblema ainda. Pega esse desgraçado aqui. Mas eu tô usando sete preto e sete verde, tá bom. Quero emblema de build pra Nine. Vamos fazer, vamos fazer, com certeza. A build eu tô usando as três bandanas, como Barbosa. O Abyssal tá no bote aqui, ó. Morreu. O Abyssal é Jungle? É. Eu acho que ele quer atacar, bote. Eu tô subindo. Ele morreu. Ele não atacou nem uma vez, ó. Bom, roubei o Red dele. E acho que vou... Ele tá no top aqui, ó. O pessoal tá no top. Roubei os dois buffs desse do ar. Ele tava tentando roubar o buff dele aqui e não conseguiu. Meu Deus, mano, não deixa esse coelhinho farmar, pelo amor de Deus. Tá, ele boleu. Eu quero matar eles. Eu achei que ele tinha parado porque eu tinha mais, né? Quando eu vi, quando eu tinha, eu tinha menos que você. Não, você tinha mais que eu, pô. Eu tinha 13. Não, eu tinha 15. Na HB tinha 20. É, tem 19 até. Não, o Pupetar. O Pupetar de cria. O Pupetar de cria. O Pupetar de cria. Óbvio, né? Ele está ruim de vida, cara. Não, não. A minha passiva matou ele. Agora eu decidi o Tato, eu vou morrer. Eu já vou descer lá no bot. Eu já fiz zero. Não, desse dói, né, mano? Esse não quebra, não. Faltando 19. Pui, quando a gente está tendo a jungle roubada, a gente vai roubar o inimigo e o nosso teammate rouba. O que a gente faz, Gabriel? A gente deixa o teammate roubar porque você já tem... A minha foi roubada, Gabriel. Esquece. Cara, o cara bloqueou. Deixa o bloco a mim, cara. O menino está untado, está um. Esse azulzinho aí. O azulzinho, esqueci o nome dele. A do Mario? É. Está morto. Pega o baltão aí, vai. Coitada. A B solta 8 ali ainda. Caralho, a Twitch é a máquina de AD, pô. Mano, papo 10, mano. A galera vai abandonar a Twitch, vai. Nossa, está muito AD. Está chato. O Karutu aqui, hein? Carai, eu estou ruim para esquecer. O Venossauro dos Karutu. O único que eu consigo matar desse Duel assim é a Nine, porque aí eu congelo ele, senão eu não consigo. Eu vou ter que lutar. Ah, não tem ult. Vou ter que lutar. Eu vou insistir. Os bugs do jogo para a Lavinie, mano. Qual o jogo? Do Knight? Qual o bug? Quase não vejo canal que não tem o sub. Está insuportável. Pois é, mano. Está horrível. Não, está de porra. Não, está de porra. Nossa, mano. O Trevor lá. Ele desprevido e tal. Os vídeos que a gente postou no YouTube. Acho da hora, mano. Pô, foda-se esse Red Bull lá para baixo. Bora. É muito mais valor para a gente pegar o bug do que... Acho que o T-Tar também não foi ruim, não. O jogo deixou de ser dentro. Pô, mano. Para mim, ele nunca foi dentro, mano. O Carrot Violet. Ah, tá. O Carrot Violet, mano, está tudo bugado, pô. Eles só tiraram um bug e declararam item, mano. Meu Deus. Eles vão pontuar aqui ainda. Pessoal para consultar. Pontuei. Mas, mano, eu tenho que enganar a minha jungle. Pinderotou em mim. O venossauro deles todo também. É. Tá bom. A base de baixo deles está por 20. Não a pena ter lutado ali e morrido. Caramba. Ele te mata. Mata. O Cinder pontuou 50. O mover bem grande, né? Ele não me mata. Demons não. Eles vão pagar. Não. Só tenho que fazer lá em cima. É. Não precisa de cima de seconds. Mas o Mario em algum lugar... Não. Me ajudei o outro. Não. 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 Meu Deus, o que eu tiver? Olha o Venn, olha o Venn. Botei o Cinder. Toma aí, o que? Tá comigo? Ah! Tinha que ter gravado essa partida aqui, vai se fuder, mano. Sem graça. Nem farmar dano assim. Depois postam a gente lá no portal. Uma hora e dez. Mano, me manda esse tempo aí, Gabi. No T-1, vou dar essa partida aqui, vai se fuder, olha esse Cinder, mano. Quatorze kills, pô. O final, né? Uma hora e dez. É, sim, é um tempo pra me situar, tá ligado? Meu Deus, eu dei dez kills também. Outra três. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.